Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, esses dias eu não consegui filmar pra vocês, né, porque antes de eu mostrar o que já estava filmado, o que eu fui conseguir emendando aí, né, acho que vou sentar um pouquinho aqui, vou tentar ser o mais breve possível pra conversar uma coisinha com vocês, que eu espero que sirva de alerta pra muitas pessoas, né. Gente, infelizmente, eu perdi uma amiga, uma amiga muito querida, uma amiga de infância. Vocês sabem que eu venho de pouco tempo, de um luto, né, da perda do meu irmão, que ele foi, ele partiu em janeiro, né, tem cinco meses que meu irmão partiu. E agora nós perdemos a nossa querida amiga Carla. Carla criada aqui em casa, morava aqui atrás, né, no final da rua aqui, criada comigo. Quer dizer, desde os nove anos da Carla e eu com os meus onze anos. Olha quanto tempo tem isso, gente, eu já estou com 44 anos. Então, o alerta pras mulheres aí, gente, é porque o que aconteceu com a Carla, infelizmente, não foi uma coisa boa, né. A Carla, ela foi fazer um tratamento pra emagrecer, já há anos. Com aquele tal, gente, aqueles doutor caveirinha, que tem aquelas histórias, doutor caveirinha, que não sei o quê. Então, existem vários doutores caveirinha. Doutor caveirinha é todo médico, principalmente, a Olivia começa a latir, endócrinos. Que vem com esse papo de emagrecimento, que tem que tomar remédio, que eles passam remédios fitoterápicos, remédios farmacêuticos, meio normal, da indústria farmacêutica, né, para emagrecer. E ela fez esse tratamento, infelizmente, ela começou a ter vários problemas de saúde, e principalmente na parte neurológica. Começou a ter convulsões, começou a sofrer quedas, sabe, ela sofreu muito, gente, muito mesmo. Inclusive, ela chegou a se queimar três vezes. Ela desmaiava em cima do fogão, fazendo comida, caía na rua, caía de cima de escada. Então, gente, foi uma coisa muito difícil. Infelizmente, a Carla se queimou em fevereiro, logo assim depois que meu irmão faleceu. Ela me deu os pêsames, me abraçou, ela estava tão cheirosa naquele dia, gente, tão cheirosa. Então, foi a última vez que eu a vi. Então, a Carla teve algumas complicações. Ela já estava melhor das queimaduras, porque ela se queimou, ela desmaiou em cima de uma panela de óleo fervendo. Uma coisa simples, fritando um bolinho de chuva. Então, ela teve uma convulsão e ela teve uma queimadura muito feia. Já era a terceira vez que ela havia se queimado. E dessa vez foi muito, muito intensa. Então, ela passou meses internada num hospital bem longe daqui, pra tratar... É um hospital de queimados, né? Pra tratar mesmo as queimaduras dela. Infelizmente, ela pegou uma bactéria. Ela pegou uma pneumonia. Vocês sabem, quando a pessoa fica muito tempo internada, às vezes acontece. E a Carla veio a óbito. Então, às vezes, muitas mulheres que pensam em emagrecer, em querer agradar pessoas que falam, ah, você não está bem, você está gorda, você está assim, está assado. Nunca se sinta mal, porque às vezes o marido... Porque o marido que faz isso, ele não gosta da esposa. Não gosta, não ama. Fica se espelhando nas mulheres aí fora. Que a mulher tem que ser assim, tem que ter aquele padrão de beleza. E eu vejo muitas mulheres morrendo com lipoaspiração. Quem gosta de fazer, gente, faça. Eu não estou aqui pra criticar. Estou aqui para alertar. Alertar. Né? Então, é pra alertar vocês sobre essa situação. O risco. Há risco cirúrgico, né? Em certas cirurgias. Há risco em certos tratamentos, como foi o caso dela. Né? E medicamentos que, às vezes, são proibidos. Inclusive, ela não foi a primeira. A outra menina também que faleceu já há algum tempo, também fazia esse tipo de tratamento, que era filha de uma senhora amiga do meu pai também. Felizmente, gente. Faleceu. E a gente vê muitos relatos. Por isso que eles são chamados de doutor caveirinha. Porque eles passam esses tratamentos, infelizmente, infelizmente, que causam danos, sabe? Irreparáveis na saúde. Irreparáveis. E eu vi a família da minha amiga lá enterrando ela. E não foi fácil pra gente, não foi fácil a despedida. Foi complicado, gente. O corpo dela sofreu vários problemas. O caixão teve que ser fechado. O caixão teve que ser fechado. Não podemos nem nos despedir dela como gostaríamos. Pra uma mãe ali chorando a perda de uma filha. Ela tinha 42 anos e ela ia completar 43. final do ano. E ela se foi. Então, gente, toma muito cuidado com cirurgias, com esses cirurgiões plásticos. Com esses doutores que prometem milagres que vão fazer acontecer. Se tiver alguma amiga, alguém que vocês possam alertar. Pra que não aconteça mais o que aconteceu com a minha amiga. Entre muitas mulheres aí que, infelizmente, têm suas vidas ceifadas. Por homens irresponsáveis. Que deveriam... Eles fazem juramento de salvar, de fazer tudo que é possível pra salvar. E depois muitas famílias estão chorando, como a família da minha amiga. Como eu chorei, tendo que me despedir da minha amiga ali. Vendo aquele caixão fechado. Sabe? É muito difícil, gente. Mas enfim, vocês vão ficar aí com... Nos vídeos que eu já tinha aí, que eu fui emendando um no outro. Foi o que deu pra fazer, né? Porque a tristeza aqui foi muito grande. O kit que eu comprei da Shopee. É... As pecinhas que veio, gente. Eu já abri. Eu tinha feito outro vídeo mostrando, mas... Eu acabei apagando sem querer. Porque a galeria fica sempre cheia. Aí eu vou apagando um vídeo e outro. Quando eu vou ver, já foi tudo embora. Mas aqui, gente. Olha. Essas foram... Ah, essa daqui não. Essa não veio, não. Essa já era minha mesmo. Foi essa daqui que veio. Então, o kit, gente. Vem essas agulhas aqui. Todas essas. Veio essas outras aqui. Aí veio essa aqui também. Ó. Tem de vários tamanhos. Aí veio essas. Mais fininhas, né? Veio... Essa aqui. Acho que isso aqui é pra... Como é que se diz, gente? Tricô. Acho que é de tricô. Se não for, me corrijo. Mas acho que isso aqui é tricô. Essa aqui que já tá aqui dentro. Mas também não é. Essa daqui já eram as minhas mesmo. Aí veio essas aqui. Veio tesoura. Aquelas tesourinhas aqui. Corta tecido. Essas coisinhas assim, né? Veio... Essas agulhas aqui. Que é boa também pra gente dar o último acabamento, né? Que é tipo agulha de tapeceiro. Aí veio... Esse pra amigurumi. Que usamos amigurumi, né? Marcadores de ponta. Tem vários tipinhos. Bem bonitinhos. Essas aqui eu já tinha. Que eu coloquei já aqui dentro. Também esse aqui. Também o marcador. Veio essas ponteiras aqui. Veio esse aqui pra... Dedal, né? Só isso aqui que eu não sei o que que é. Se alguém souber, por favor, me diga. Gente, o que que é isso? Ó. Deixa eu mostrar mais perto. Eu levei lá na aula de crochê. Ninguém soube dizer o que que é isso. Minhas professoras falaram que nunca tinha visto. Então, se alguém souber, por favor, me diga. Porque ninguém sabe. Inclusive eu, né? Então, esse foi o kit. Que eu comprei lá na Shopee. As agulhas não são de borracha. São de plástico. Mas são boas de segurar, sabe? Porque essas aqui são de cabo de borracha. São bem semelhantes, ó. Bem semelhante, mas esse é plástico. Aí tem vários tamanhos pra usar com linha de malha, né? Vários tipos aqui. Então, eu super amei o kit. Super aprovado. E já estou usando. Gente, aí foi o aniversário do meu pai, do meu compadre. Nós estávamos lá no sítio, né? Aí fizemos só um almocinho mesmo pra turminha. Acabou que eu depois nem filmei o bolo. Nós não fizemos, não fizemos, não. Compramos uma tortinha, né? Pra eles. Aí estava minha sogra, os meninos, minha mãe. Era o aniversário do meu pai, 70. E a chocolate ali perturbando. Vou narrar pra vocês porque estava tocando música. Teve outros vídeos. Mas como eu filmei em pé, e aqui no YouTube não fica muito legal, né? Aí os meninos aí estavam almoçando. Meu paizinho, ó. 79 aninhos. Tadinho. Meu pai é muito guerreiro, gente. Meu pai cava. Meu pai sobe em árvore. Meu pai, esse pessoal da roça é fogo, né? Muito resistente. Aí ele estava falando que ele estava feliz, né? Que ele estava contente por estar completando mais um ano. Meu compadre aqui também. Padrinho do John, meu filho mais velho. 75 anos. Os dois chamam o João Batista e fazem aniversário no mesmo dia. Dona Luzia, minha comadre, que é a madrinha do John, meu menino mais velho, né? Estava comendo no seu pequeno pratinho ali, né? Com esses meninos comem, gente. Então, junto minha sogra, Terezinha, né? Então, estava um pedacinho da família reunido. Aí minha comadre foi dançar um pouquinho, comemorando o aniversário do marido, né? Então, a gente tem que comemorar, né, gente? Porque a vida passa tão rápida, rápido mesmo. E esses pequenos momentos fazem toda a diferença em nossas vidas, né? Que Jesus abençoe o João Batista e o João Batista, né? Dei muita saúde pra eles. E foi isso, gente. O vídeo de hoje. Um vídeo pequeno, né? Mas só pra vocês verem o que eu fiz aí esses dias, né? E isso foi ontem, final de semana. Eles estavam bem. E aí